Desde o século XVI, os índios e as aldeias tiveram um papel essencial no processo de conquista e colonização do Rio de Janeiro. Coroa e igreja se associaram para estabelecer a política de aldeamentos, através da qual novas aldeias se estabeleciam para reunir povos indígenas de diferentes etnias que se misturavam e ingressavam no mundo colonial como súditos cristãos do rei. Diante da violência da colonização com guerras, epidemias, escravizações, deslocamentos forçados, a aldeia se apresentava para muitos índios como um mal menor. Nelas, os aldeados assumiam novos papéis para servir ao rei. Tinham alguns direitos, sobretudo a terra coletiva, que iriam se esforçar por garantir até o século XIX. Mas eram submetidos à nova ordem cultural e política, ao trabalho compulsório e tinham principalmente que lutar contra estrangeiros e índios hostis aos portugueses para ocupar e garantir o território da coroa. Participaram intensamente das guerras coloniais e pós-coloniais. Seu apoio foi imprescindível para a conquista do território. Porém, moviam-se também por interesses próprios, pois eram, a grosso modo, povos guerreiros que tinham rivalidades entre si. Também souberam aproveitar-se das guerras dos europeus para ganhos próprios. Obrigado. Obrigado.